Olá, eu sou a Elza Mari. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de flauta doce do Ciranda da Arte. A professora Elza Mari usa uma blusa cavada azul com detalhe em gota recortado logo abaixo da gola. Relógio e aliança dourados. Utiliza um microfone de lapela. Ao fundo, uma parede cinza. Logo da Webzine, Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte e Seduce Goiás. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados e a manutenção da flauta doce. Quando a gente sopra a flauta doce, passa pela flauta uma corrente de ar quente. Esse contato do ar quente com o ar frio faz com que acumule água dentro da flauta. Veja um exemplo. Quando você está dentro de um carro, que dentro do seu carro esteja frio, e do lado de fora esteja muito quente, ou vice-versa, o que vai acontecer? O vidro do carro não vai ficar embaçado? Não vai ter um acúmulozinho de água? O mesmo acontece com a flauta doce. Com pouca luz e o acúmulo de água, vai ser um lugar que vai acumular muitos germes, muitas bactérias. Isso não é bom. Mas se você souber cuidar bem da sua flauta, isso não vai acontecer. Vamos conhecer alguns cuidados essenciais para que a sua flauta esteja sempre limpa e para que ela dure muito mais tempo. Ao tocar a flauta doce, é sempre bom você escovar os dentes bem antes, porque se você lancha, você almoça, você janta, você come alguma coisa e vai tocar a flauta com a boca suja, vai acumular também muito mais bactérias. Segunda coisa, lavar as suas mãos antes de tocar. Tocar com a mão suja, sua flauta doce vai ter mais contato com a sujeira também, porque não é só lavar. Não adianta a flauta estar limpa se você está tocando a flauta com a boca suja, se você vai pegar na flauta com a mão suja. Terceira coisa, não usar batom, porque se você toca com batom, o batom vai ficar aqui fixado no bocal da flauta, isso vai acumular muita sujeira e você vai perceber com o tempo que aqui, lá no interior, vai ficar uma sujeirinha do batom com o tempo e vai pregar muitas bactérias, vai ter mais também, vai ter o acúmulo de bactérias e sujeira também. Quarta coisa, ao terminar de tocar a flauta, é sempre bom você enxugar a flauta por dentro, porque ela vai ficar mais sequinha. O que não é bom para a flauta é guardá-la molhada por dentro, com o acúmulo de água. Então, é sempre bom você, quando puder, sempre enxugar a flauta por dentro antes de guardar. Quinta coisa, de tempos em tempos, lavar não significa que todas as vezes que você tocar, você precisa lavar a flauta. Mas quando você perceber que dentro dos orifícios já está acumulando alguma sujeirinha, ou no bocal, e também o cheiro, dá um cheirinho que não é tão legal, viu? Quando você perceber que está começando, já está na hora de você lavar a sua flauta. Outro cuidado, quando você também terminar de tocar a flauta, é sempre bom você, ó, fazer isso aqui, tampa a janelinha aí. Isso vai expelir todo aquele acúmulo de água também, vai ajudar e muito. Veja agora como lavar a sua flauta. Como lavar a sua flauta. Você vai precisar de uma bacia com água e sabão. Coloque o sabão na água. De preferência, um sabão neutro. Uma esponjinha. E ao lavar, você vai utilizar a parte macia da esponja. Cotonete. A varetinha, que geralmente vem em algumas flautas doce. Água limpa para enxaguar. E uma toalha, um tecido, ou uma flanela para enxugar. Então, vamos. Primeiro passo é desmontar a sua flauta. Espalhe um pouquinho o sabão. E coloque a flauta na solução de água com sabão. Não precisa deixar de molho. Depois, pegue a esponjinha, sempre utilizando a parte macia da esponja. Não utilize aquela parte dura. Sempre a parte macia. E vai passando com suavidade pela sua flauta. Não precisa colocar força. Isso. Apenas para tirar o excesso de sujeira. Passe apenas na parte externa da flauta. Após passar o sabão, passar a esponjinha. Você vai enxaguar a sua flauta doce com água limpa e corrente. Passe muito. Isso você vai fazer em todas as partes da flauta. Tanto na cabeça, quanto no corpo e no pé também. Lave com água limpa e corrente. Agora, você vai secar a sua flauta, a parte externa da flauta, com o tecido. Utilize o cotonete para enxugar bem os orifícios, a parte interna dos orifícios. A janela. O bocal também. Agora, para secar por dentro, você vai utilizar a varetinha e uma flanelinha e colocar enxugando por dentro da flauta. Vai uma dica. Se você comprou a flauta e na sua flauta não tiver essa varetinha, você pode utilizar, por exemplo, um espeto de madeira, um espetinho que se utiliza no churrasco. Após secar, é sempre bom usar nos encaixes da flauta vaselina branca. Algumas flautas, algumas marcas de flauta também já dão essa vaselina quando se compra. Mas se você não tem, você pode comprar uma vaselina branca, colocar nos encaixes. Esta prática ajuda a vedar os encaixes quando não estão completamente esnovos ou quando eles estão secos. Isso diminui o atrito, aumentando a vida útil do seu instrumento. Bom, espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal para receber atualizações de novos vídeos. Até mais!